Música Primeiro-ministro, ralo ela avaliação, ba membro governo Sira nesse serviço. Lio-Russi, conferência e imprensa, vice-primeiro-ministro, no ministro coordenador, assuntos econômicos, no ministro turismo, Francisco Calvoa de Leia Teten, dadão, primeiro-ministro, caírala Xanana Guzmão, ralo ela avaliação, ba membro governo Sira nesse serviço. No i-avaliação, banheira-chefe governo identifica membro governo Balung, lá atuou o desempenho de primeiro-ministro, se foi de decisão, ter plano nebi-i-i-a. Halo a avaliação, galato, tina ainda, ba membro governo Sira nesse serviço. Primeiro-ministro, nem a moto nem a chefe, ministro, se excede, secretário de Estado, não é, mas eu tenho no espaço, eu tenho no espaço... Os rempénsos sobre esse serviço, não é, eu tenho no espaço, O público se exige, suba para mim os pesos, eu tenho no espaço, eles devem morar. Temos, mas eu tenho no espaço, que é, mas o ministro iria, se ela não auxina, se ela não, se ela não, se ela não tem, Qualquer tempo, só tempo ou não, sai, sai. Mas estou sementado até enquanto, tempo agora, ao Cirocrona. De vez em quando, falha e saída, sempre reconselho o ministro. Primeiro ministro sempre foi a nós. Os primeiros ministros deles, não temos o presidente da República, ainda mais ativo, o Teo Tevez, o Loron Tuir, a atividade, o Halhalo, o Lalao, o Governo União, o Loron Rocala, o Chefe do Estado. E sempre, sim, o Hela, o Advais, de vez em quando, o Hela Moça, o Tadinha, o Hela, o Hela, o Hela, o Hela, o Membro do Governo, o Sira Edida, o Hela, o Chefe do Governo, o Hela, o Hela, sempre reconselho o ministro, o Hela, o Lalao, o Ministério, o Hela, o Hela, o Empanhamento do Serviço, o Hela, o Hela, o Hela. E o Tadinha, o Hela, 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 o António, o Hela, 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 o Hela. Antes, nem o Presidente da República, o seu primeiro-ministro atorou a avaliação para o desempenho do Serviço, membro do Governo do Siraneano, também o governo do Bessicato completo. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gémen.